Pena de morte. O que você acha da pena de morte? Sim ou não? Resolve ou não resolve? Devíamos adotar a pena de morte no Brasil ou não? Bom, no Brasil a pena de morte não existe, ela é ilegal. Ela existe em alguns países, existe em alguns estados, de alguns países, né? De diversas formas, por injeção letal, por cadeira elétrica, acho que ainda enforcamento talvez haja, né? O que o Espiritismo diz a respeito? Diz que não. Pena de morte, não. Diz o Espiritismo que nós não podemos encerrar a vida, você não pode matar ninguém, nem aquele que você acha que é um criminoso. Por que não? Por vários motivos. Primeiro, a injustiça. É possível, e existem inúmeros casos assim, que a gente assassina alguém, põe a pena de morte e depois descobre que a pessoa era inocente. Só que aí já foi. Então, esse é um primeiro risco. Mas o Espiritismo fala outra coisa. O Espiritismo fala, matar aquela pessoa, ainda que seja culpado, ainda que seja um criminoso terrível, não é solução para nada. Por que não é solução? Porque aquela pessoa não se corrigiu. Veja, nós estamos encarnados aqui na Terra para experimentarmos os diversos fatos que acontecem na nossa vida. No relacionamento com as pessoas, por acerto e erro, nós vamos vendo o que é adequado e o que é inadequado. Então, viver, estar aqui encarnado, é importante para que nós percebamos isso e nos corrijamos. Na hora que você encerra um encarne, manda o Espírito embora, tirou ele do ambiente terrestre, ele não tem mais chance de se reconciliar com aquele ambiente. Então, vai precisar de uma nova encarnação. E pior, se for um Espírito muito atrasado, de fato um criminoso, hediondo, ele agora está livre do corpo para poder atuar de uma forma ainda mais efetiva. Então, não é que você livrou a sociedade daquele Espírito ainda muito atrasado. Você apenas o liberou do corpo, agora invisível ele pode influenciar ainda muito mais gente, atuar de uma forma muito mais livre. Ou seja, pena de morte não é solução para nada. É importante continuarmos aqui. Pena de morte, diz o Espiritismo, não. Pena de morte, diz o Espiritismo, não.